Música As eleições para prefeitos e vereadores começaram pontualmente às 8 horas deste domingo, na maioria das sessões eleitorais do Brasil. No total, são esperados que 144 milhões de eleitores passem pelas urnas de votação. O presidente Michel Temer chegou antes das 8 da manhã e foi o primeiro a votar em sua sessão, localizada na PUC de Perdizes, zona oeste de São Paulo. Michel Temer falou sobre a importância das eleições para o Brasil. Mais um gesto democrático do nosso país, que vai firmando cada vez mais a sua democracia por meio de eleições. Os locais de votação fecham às 17 horas deste domingo, de acordo com o fuso horário de cada cidade. Legenda Adriana Zanotto